A reunião com o empresariado local foi no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias. No encontro, conheceu o Cicob, considerado o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. É uma reunião que nós chamamos de sensibilização, onde nós vamos apresentar o Cicob, o que é o Cicob, o que o Cicob faz, qual o propósito do Cicob, qual é a segurança que o Cicob vai oferecer a esses empresários, pessoa física, o pequeno empresário, o microempreendedor, que nós trabalhamos tanto com o grande, mas também trabalhamos com o pequeno. O trabalho composto por cooperativa financeira e empresa oferece aos associados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência e outras contribuições sem a burocracia exigida pelos bancos tradicionais. O Cicob funciona da mesma forma que funciona um banco tradicional que todo mundo conhece. Ele tem seus produtos e serviços, tem uma agência física, onde as pessoas têm o caixa, tem o pessoal de atendimento e ele faz toda a operação oferecida pelo Cicob, que são operações muito semelhantes àquelas que os bancos também oferecem. Esta empresária de Caxias trabalha na área de cosmético. Há aproximadamente um ano, ela começou a atender clientes da cidade de Codó, onde o sistema de cooperativa Cicob já funciona. Segundo ela, o resultado tem sido positivo. Espero que Caxias seja, que abra as portas, será bem-vindo, é um banco de cooperativa que vai fazer crescer o nosso lojista. Em Caxias, o Cicob deve começar a funcionar em janeiro de 2018, em parceria com a CDL, Cinde Lojas, Prefeitura de Caxias, além de outras instituições. Essa parceria é em prol do desenvolvimento desse cooperativismo financeiro na nossa Princesa do Sertão.